O fato ocorreu em Pedro Leopoldo. Chico Xavier costumava acompanhar até as pensões ou hotéis, as visitas que ficavam no Centro Espírita, até o término das reuniões, que se dava por volta das duas horas da manhã. Certo dia, já voltando ao lar, foi abordado por dois desconhecidos, que ele sabia não serem da cidade, e um deles foi logo dizendo, passe para cá, todo o dinheiro que tiver em seu bolso. Chico remexeu seus bolsos, só encontrando cinco cruzeiros, e disse aos ladrões, olhem, eu só tenho cinco cruzeiros, mas por favor, não me façam mal. Tenho muitas crianças para cuidar. Um dos assaltantes, que parecia ter alguma bondade nos olhos, perguntou, você é casado? Não, respondeu Chico. Então, que história é essa de crianças? São as crianças que eu cuido, umas são parentes, outras necessitadas, mas olho todas elas. Nisso, o outro assaltante interveio, dizendo, não falei que não valia a pena assaltar esse homem? Veja as roupas remendadas, o sapato então, parece a boca aberta de um jacaré. Vamos embora que esse aí está pior que nós. O primeiro assaltante então perguntou ao outro, você ainda tem aqueles duzentos cruzeiros com você? Você não vai fazer o que eu estou pensando, vai? Vamos, passe o dinheiro, depressa. De posse do dinheiro, entregou ao Chico, e disse, tome, compre leite para as suas crianças. E chamando o outro ladrão, foram embora. Chico, aliviado, escorou-se num poste, e disse, muito obrigado, meus irmãos. Que Jesus os abençoe, e acompanhe. O ladrão que havia lhe dado o dinheiro, lhe respondeu, você acha que Jesus vai nos abençoar, e acompanhar? Nós somos ladrões. Como não, meu filho? Disse-lhe Chico. Jesus escolheu dois ladrões, para sair da terra, junto com ele.